Mindfulness não é fazer uma coisa só, também você tem que estar presente, quer dizer, aproveitar esse momento para sentir o seu corpo, sentir como você está, até se conectar com você. Lavar a louça, gente, lavar a louça também é um momento onde você pode praticar mindfulness. Cozinhar, sabe que tem monges do Tibete que estão usando? Cozinhar como meditação. Cozinhar eu faço, eu gosto de fazer, e quando eu faço, eu estou aqui agora, no estado de presença. Essa questão do mindfulness, gostaria de você começar a questionar, será que tem algumas atividades que eu faço onde eu estou totalmente presente? Aqui agora, sem ter todos esses pensamentos vindo para lá, para cá? E quando vem o pensamento, não tem problema, nosso cérebro é treinado para pensar o tempo todo. Então, a questão não é de ficar numa mente vazia, tá? A questão é estar aqui agora. Então, quando vem um pensamento sobre a minha aula que eu vou dar de 6 horas lá, daqui 15 dias, eu falo para esse pensamento, eu falo, ok, ok, tá bom, mas agora não, tá? Vamos conversar depois. E justamente isso, a beleza do mindfulness, é estar aqui agora e não impedir os pensamentos. Agora, os pensamentos vêm e você deixa passar, e você volta no seu estado presença.